Deus abro a porta, teu filho chegou pra reinar De tantas batalhas, vitórias, derrotas Eu fiz minha história, meu pai Bato no peito, imponho respeito Conquistei meu lugar Querem o cheiro das rosas Mas nos pinhos não querem picar Nunca foi sorte, trabalho suor e fé aqui dentro Cadê teu suporte? Cadê o elogio, o apoio? Quando eu precisei Respeita o momento, respeita a força, a coragem Que trago aqui dentro Isto é só o começo, meu anjo da guarda Não dorme, lamento Pare de amburringa, pele O cicoringa, ele Na vanga, vona, vanga, kusha, niseka, kamina Vanuva mona Vanuva msele Vanuva msele, vinga, vanga, vanga, vanga com conduz Hasta o começo, hai CR breaking Kay equipment ma Tifice e você decide drumless Amém Aleluia Minam tembi yesu Minam tembi yesu Osi yama kona Yama kona Minam fama na ye Wilele 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 Ah 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 Oh 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 I Eu confio em ti, rezo minha vida, rezo meu tudo Faz uma comeca, vá baixo com gosto, já vou chamar Aleluia, Aleluia, eu teimo Jesus, teimo Jesus O se chama a cola, chama a cola, eu teimo a cola Aleluia, aleluia Mila mtembi yesu, mitembi yesu Osi ya makona, ya makona Mila fama na hei Vaba sativa kutemba shikwe mbuma kuhaleluia Vaba nunava kutemba shikwe mbuma kuhaleluia Aleluia, ama shofe ye kutemba shikwe mbuma kuhaleluia Aleluia, matongu anava kutemba shikwe mbuma kuhaleluia Hina iti ile, nambisho teka teka inaiti ile Nambishu ingave vuki inaiti ile Iti ile, itemba kahosi Uteninga chovi kusauna minahosi Ninga rurumbe unamina osi Uninyika tamu, uninyika matimba Amokula wena, liyeche kamina Wena utama kamina, utama kamina Mila nijia wenda, nijia wenda Yesu, yesu, yesu I surrender, iti mi rendu Aleluia, aleluia Minan tembi yesu, tembi yesu Osi ya makoda, ya makoda Minan fama na ye Aleluia, aleluia Minan tembi yesu, minan tembi yesu Osi ya makoda, ya makoda Minan fama na ye Viva musica musabikana Viva! 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 Obrigado.